Muito bem, vamos falar sobre Procon, primeiro Camboriú. Sandro Amorim está conosco, agradecendo, muito obrigado por nos atender, nossa reportagem. Tivemos reclamações de postos em relação a preços hoje, posso dizer combustíveis. Teve fiscalização hoje em Camboriú, Sandro, boa tarde. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Melina. A nossa equipe passou a monitorar essa situação desde ontem à tarde, com o início da paralisação, do abastecimento dos combustíveis, monitorando essa situação. Hoje, pela manhã, iniciamos cedo a fiscalização de todos os postos. A nossa fiscalização vinda tanto coibir o preço abusivo. Também verificamos os estoques dos tanques. Agora, pela manhã, alguns postos já tinham acabado o combustível, acabado seus estoques. Então, verificamos se realmente tinha acabado. A gente sabe que existe uma lei que determina que, se tiver o produto disponível, o comerciante tem que vender. Então, a gente também teve esse cuidado de verificar os estoques, além, claro, de verificar os preços. Tivemos preços abusivos, tivemos notificação ou multa ou não? Nessa ocasião, tivemos um posto que foi flagrado com preço acima do que estava praticando ontem, antes da paralisação. Todos os outros postos aqui do município, atendendo fielmente a legislação, como é de costume, né? A gente costuma dizer que o nosso comerciante sempre é muito consciente. Hoje, infelizmente, detectamos um posto com valor acima, injustificadamente acima, apesar de ser pouca diferença. Mas o posto oferecia ontem o combustível a R$ 5,69 e hoje está vendendo a R$ 5,99, né? Sem justa causa, sem justo motivo, aquilo que a lei prevê como ilegal, né? Esse posto foi notificado, estava ocorrendo o fechamento, a suspensão da atividade dele, né? Por 24 horas. E aí, tivemos um contato com a equipe jurídica dessa empresa, fizemos um acordo. Imediatamente, o preço voltou ao preço legal praticado, né? Voltou ao preço de R$ 5,79. Não obstante, a empresa foi notificada, né? E com certeza será multada. É claro que tem aí o seu prazo legal para recorrer da multa, mas já iniciou aí esse instante administrativo para penalização da empresa. Quando que é constatado que está abusivo o preço? O que o PROCON verifica e fiscaliza? O comerciante não pode se valer de algum problema externo aos fatores que compõem o preço do produto, né? Por exemplo, nesse caso, ele recebeu o combustível no mesmo preço que ele já vinha recebendo, não teve uma alteração. Então, ficou evidente que a alta de preço se deu pela dificuldade do transporte do produto, né? E isso a lei entende, o código consumidor entende como ilegal, né? Entendido. É isso aí, claro, olha só, né? Temos que fiscalizar. Sandro Amorim, diretor do PROCON de Camboriú, obrigado. O trabalho continua, com certeza. Continuamos na fiscalização, todas as denúncias podem ser encaminhadas para o canal 151 do PROCON ou para o 3365-0021. O PROCON de Camboriú agradece o espaço da Rádio Menina mais uma vez e estamos sempre à disposição. 3365-0021. Esse é o telefone, então, para você ligar no convencional. 3365-0021.